Nosso amigo, santo Espírito Venha aquecer os corações Vem com cura e todo o Seu poder Vem manifestar os Teus sinais O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mas que ser bem-vindo Nós Te desejamos outra vez Aqui Nosso amigo, santo Espírito Esperamos pelo Teu soprar Com Seu óleo Venha nos ungir E com Seu fogo Vem nos batizar O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Aqui Aqui Mas que ser bem-vindo Nós Te desejamos outra vez Aqui Aqui O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Aqui Mas que ser bem-vindo Nós Te desejamos outra vez Aqui Aqui Faz de novo Faz de novo O Teu povo Clama-te mais uma vez De novo Faz de novo Faz de novo O Seu povo Clama-te mais uma vez De novo Faz de novo Faz de novo O Seu povo Clama-te Clama-te mais uma vez 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 Clama-te mais uma vez